O que dia será quando o Salvador voltar? Pode ir embora, já está resumida a pregação desta manhã. O que dia será quando o Salvador voltar resume aquilo que é a medula do nosso osso, aquilo que é o mais profundo do nosso coração como Adventistas do sétimo dia. Se todas as nossas pregações, se todos os nossos sermões, se todas as nossas escolas sabatinas tivessem, se não tudo, pelo menos uma parte, uma boa parte relacionada sempre com a pessoa de Jesus, claro está, mas também com a volta, com o regresso de Jesus, bem melhor nós andaríamos, bem alegres nós andaríamos e apesar das dificuldades e das aflições que nós vamos tendo, o nosso coração, a nossa mente seria constantemente animado pela maior esperança. Eu pessoalmente não gosto de dizer que a volta de Jesus é a nossa maior esperança. Eu gosto de dizer que a volta de Jesus é a nossa maior certeza. Porque uma esperança é uma coisa que pode-se concretizar ou não, não é? Mas uma certeza não, é algo que nós temos como seguro. Obrigado por este cântico que introduz muito bem aquilo que é mensagem que gostaríamos de partilhar com os irmãos hoje. Onde está a promessa da sua vinda? É uma pergunta que está na Bíblia e que é colocada no seguinte contexto. Já estamos aqui há tanto tempo, já ouvimos estas promessas há tanto tempo. Onde é que está, afinal de contas, o cumprimento dessa promessa? Onde é que está essa vossa esperança, essa vossa certeza de que, de facto, Jesus voltará? Vejam bem, a nossa igreja foi estabelecida, nossa igreja da qual nós fazemos parte, estou a falar contemporaneamente, foi estabelecida há 170 anos, menos um bocadinho do que isso, não é? Na sequência do grande desapontamento. Nossa igreja foi estabelecida para anunciar ao mundo a iminente volta de Jesus. Jesus estava quase, quase a voltar. E o mundo inteiro tinha de se preparar. E nós estamos há mais de século e meio a anunciar que algo está quase, quase a acontecer. Eu não sei, mas século e meio é muito tempo. Nenhum de nós aqui sabe o que é século e meio. Metade disso alguns já sabem. Mas século e meio aqui ninguém sabe o que é. E nós andamos a anunciar ao mundo inteiro que algo vai acontecer e está muito, muito para breve. E alguns irmãos que têm idade para ser meu pai e minha mãe dizem-me que quando eram pequenos ouviam dizer que Jesus estava mesmo a voltar. E eu cresci na igreja, e muitos aqui cresceram na igreja, a ouvir dizer que Jesus está quase a voltar. E nós estamos na igreja hoje, já a completar a segunda década do século XXI, a ouvir dizer que Jesus está quase a voltar. Mas Jesus ainda não voltou. Será que há algum engano? Será que há algum lapso? Será que devemos rever os nossos conceitos, rever a nossa doutrina, quem sabe, para calcular melhor alguma coisa que nos está aqui a escapar? A Bíblia diz que Deus não muda e nele não existe sombra de variação. Ou seja, não há pequena mudança. Então vamos ver o que é que Deus, na sua palavra, diz acerca da segunda vinda de Jesus. E vamos ver o que é que Ele diz ao longo de toda a história. Porque a Bíblia ensina que a segunda vinda de Jesus não é um assunto exclusivo do final da história da humanidade. É evidente que a segunda vinda de Jesus é um assunto muito mais importante no final da história da humanidade. Claro, com certeza. Ela está intrínsecamente ligada à verdade presente que proclamamos e que vivemos. Mas se pensarmos que este é um assunto só deste tempo, exclusivamente deste tempo, e que não diz nada àquelas gerações, centenas e centenas delas que nos antecederam, estamos enganados. A Bíblia ensina a segunda vinda de Jesus muito antes da primeira vinda de Jesus. E eu fico muito contente com isso. Sabem porquê? Porque só esta ideia, só esta frase de que a Bíblia fala da segunda vinda muito antes da primeira, e a primeira já aconteceu há 20 séculos atrás, é mais uma evidência que podemos comprovar de que Deus está totalmente no controle da história. Deus não determina a história, porque cada um de nós tem o livre arbítrio e tem a capacidade de escolha. Mas Deus está no controle da história. Tudo o que acontece é porque Deus provoca ou é porque Deus permite. Isso quer dizer que tudo o que falarmos acerca da segunda vinda de Jesus tem que estar incluído dentro daquilo que Deus provoca, daquilo que Deus diz, daquilo que Deus faz, daquilo que Deus manda fazer, ou daquilo que Deus permite. E uma coisa que Deus faz é que Ele mesmo prometeu e executará a segunda vinda. Uma coisa que Ele permite é que este povo obstinado que aqui está, Deus ainda tolera a nossa demora, porque a demora não é de Deus, Deus ainda tolera a nossa demora a nos prepararmos um bocadinho mais e Ele aparentemente vai adiando a sua vinda até que o seu povo se prepare. Isso é o que Deus permite relacionado a este acontecimento. No final da Bíblia tem um versículo que remete lá para trás, para o princípio. No livro de Judas diz assim, E destes profetizou também Enoque, o sétimo, ou seja, a sétima geração depois de Adão, dizendo, Eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Enoque, a sétima geração depois de Adão, profetizou dizendo que o Senhor viria com milhares dos seus santos. Tanto quanto eu sei, e se eu estiver enganado, corrijam-me, tanto quanto eu sei, quando o Senhor veio a primeira vez, Ele não veio com milhares dos seus santos. Ele veio discretamente. Não era exatamente sua vontade aparecer de forma discreta, porque Ele merecia a maior festa da história quando apareceu. Mas quando Ele apareceu, quem é que estava lá? A mãe, naturalmente, o pai, alguns estrangeiros que nem eram judeus que vieram de fora, alguns pastores que estavam lá a cuidar das suas ovelhas e foram chamados, e estavam lá os animais, não estava lá mais ninguém. Os reis e os poderosos da Terra não estavam, e milhares dos seus santos também não estavam. Portanto, quando Enoque profetizava que o Senhor viria com milhares dos seus santos, ele não podia estar a referir-se à segunda vinda de Jesus. Será que Ele estava a referir-se à primeira, perdão? Será que Ele estava a referir-se quando Cristo veio com dois anjos e apareceu em casa de Abraão? Não, porque também não veio com milhares dos seus santos. Existe apenas um único acontecimento na história em que o Senhor aparece com os milhares dos seus santos. Está certo? Por acaso, não. Há dois. Já sabia, era para ver se o pessoal estava atento. É a segunda vinda e a terceira vinda no final do milênio em que Ele aparece com milhares dos seus santos. Portanto, Enoque, ou estava a falar da segunda ou estava a falar da terceira. Mas eu acredito profundamente que estava a falar da segunda vinda de Jesus quando Ele vem com milhares dos seus santos, dos seus santos anjos, alguns redimidos que já estão nos céus e depois toda a hoste que Ele leva daqui. Eu quero mostrar-vos um gráfico que mostra o seguinte. Na coluna de cima a baixo tem os patriarcas desde Adão até ao tempo de Noé. Claro que Noé marca um período muito importante da história da humanidade, da história primitiva da humanidade, que foi o dilúvio. Então, desde Adão a Noé é que eles são os patriarcas. E aqui embaixo, na linha, tem a sequência dos anos, sendo que Adão apareceu e foi criado no ano 1 da nossa história. Aquela coluna azul representa o período de vida de cada um daqueles patriarcas. Claro que Adão apareceu no ano 1, Sete apareceu no ano 130 e por aí sucessivamente. E, para a nossa referência, para a nossa referência, o dilúvio foi no ano 1656. Estão a ver aqui? E, portanto, estes patriarcas que viviam quase mil anos, setecentos, oitocentos, por aí fora, tiveram este período de vida. O patriarca que teve o período de vida mais pequeno entre estes foi Inoc. Mas eu tenho que dizer o período de vida aqui na Terra. Porque Inoc, tanto quanto sabemos, foi a primeira pessoa que não morreu. Certo? Conhecem outro na Bíblia que não morreu? Elias, por exemplo, também não morreu. Mas Inoc, tanto quanto sabemos, foi o primeiro. Inoc nasceu ali no ano, se forem ver a genealogia, Inoc nasceu no ano 622. Inoc foi levado no ano 977. Como é que nós sabemos? Porque ele viveu apenas 365 anos aqui neste mundo. Ora, se ele nasceu no 622, quer dizer que ele foi levado no ano 977. Quase no final do primeiro milénio da história da humanidade. Isso quer dizer que se nós hoje estamos a viver mais ou menos, ordem de grandeza, 6 mil anos depois da criação de Adão, quer dizer que a segunda vinda de Jesus já é pregada neste mundo há 50 séculos atrás. Acompanharam o raciocínio? Isto é matemática, não é nada mais do que isso. Se Inoc pregava aqui neste mundo acerca da segunda vinda de Jesus e ele desapareceu deste mundo no ano 977, quer dizer que há aproximadamente 5 mil anos ou 50 séculos a segunda vinda de Jesus já é pregada. Portanto, a pregação sobre a segunda vinda de Jesus não é uma coisa exclusiva dos Adventistas do sétimo dia. É uma coisa exclusiva da Bíblia. É uma pregação da Bíblia que os patriarcas lá atrás já ouviam falar disso. E agora vejam aqui. Noé nasceu logo a seguir a Inoc ter sido levado. Quero dizer que Inoc pôde pregar para o seu filho Matusalém que Matusalém muito provavelmente morreu 10 dias antes do dilúvio e também pregou para o seu neto Lameque. E estes contaram a Noé a pregação de Inoc. Noé ouvia falar da pregação sobre a segunda vinda de Jesus. Noé esse grande patriarca do tempo do dilúvio que de todos estes que estão aqui foi o único que sobreviveu ao dilúvio. Todos os outros faleceram antes disso. Só ele e a sua família. Isso quer dizer até quando a terra foi completamente mudada e sobreviveu apenas uma única família nesse tempo já existia pregação sobre a segunda vinda de Jesus. Aquilo que nós podemos rapidamente deduzir e eu posso e iremos provar muito rapidamente é que desde tempos imemoriais para usar uma expressão nossa a segunda vinda de Jesus é um assunto pregado entre o povo de Deus porque esta linhagem representa o povo de Deus e foi exatamente isso que aconteceu. Agora Herma White eu vou apresentar alguns textos Herma White que não estão traduzidos para português que eu tive de procurar sobre este assunto sabem que Herma White escreveu isto e uma grande porção uma grande porção está traduzida para português mas ainda há muitas coisas que só existem no original em inglês este texto que vou mostrar a seguir só existe no original em inglês Herma White comentando acerca de Inoque ela diz o seguinte Inoque era um adventista eu gostei desta expressão porque é que ele era um adventista sabem nós somos adventistas porque nós esperamos o segundo advento de Jesus certo mas Inoque era um adventista ao quadrado porque ele esperava dois adventos de Jesus ele esperava o primeiro e esperava também o segundo como nós já vimos Inoque era um adventista agora vejam só qual era o efeito da pregação dele ele direcionou o amento dos homens para o grande dia de Deus quando Cristo virá pela segunda vez portanto aquela profecia de Inoque era sobre a segunda vinda de Jesus para julgar o trabalho de cada homem isto não aconteceu na primeira vinda de Jesus na segunda isso irá acontecer Inoque era um pregador acerca da segunda vinda de Jesus ainda antes de Moisés havia um patriarca que não está naquela linhagem que eu apresentei que falava acerca da segunda vinda de Jesus sabem que muito provavelmente aliás o pastor disse isto a semana passada Moisés foi o autor do livro de Jó isso quer dizer que Jó viveu antes de Moisés Moisés foi o primeiro escritor da Bíblia quer dizer que Jó viveu antes do tempo do Génesis antes do tempo do Egito da saída do povo do Egito e Jó diz esta frase assim veloei por mim mesmo os meus olhos o verão e não outros o verão referindo-se ao Senhor os irmãos procuram no livro de Jó e digam lá onde é que ele viu o Senhor ele conversou com o Senhor ele ouviu respostas do Senhor mas os seus olhos verem o Senhor quando é que isso aconteceu não aconteceu acontecerá quando é que isso acontecerá na primeira vinda não porque Jó estava falecido na primeira vinda então quando é que se cumprirá esta esperança ou esta certeza de Jó justamente na segunda vinda de Jesus os estudiosos os académicos os investigadores acreditam que Jó terá vivido algures ninguém tem a certeza nem sequer do século mas muito provavelmente ele terá vivido durante o segundo milénio antes de Cristo isso quer dizer que podemos dizer que há mais de 35 séculos atrás com relação ao nosso tempo a segunda vinda de Jesus continuava a ser ensinada continuava a ser pregada e ela continuou também ao longo da história por exemplo no livro dos Salmos diz assim vem o nosso Deus e não guarda silêncio ora mais uma vez tanto quanto eu sei na primeira vinda aquilo foi um silêncio ou mais até devia haver comoção no povo devia haver agitação no povo mas quando ele apareceu a primeira vez como disse há pouco não estava lá quase ninguém então a que é que o profeta se referia a que é que o salmista se referia se forem procurar na vossa Bíblia este Salmo ao contrário da maioria não foi escrito por Davi ele foi escrito por alguém chamado Azar e no segundo livro das Crónicas diz assim então o rei Ezequias e os maiorais aos levitas então o rei Ezequias e os maiorais aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Azar o vidente o que é um vidente? é um profeta que lê os oráculos que Deus revela então aquele Salmo que nós lemos anteriormente não é apenas uma letra de uma música uma poesia é uma profecia também e a profecia diz que o Senhor quando virá não guardará silêncio ora o que é que nós sabemos sobre a segunda vinda de Jesus? soará a trombeta a segunda vinda será com barulho a segunda vinda será com intensidade a segunda vinda será de maneira que ninguém vai ficar desapercebido com aquilo que está a acontecer pois bem Davi e isto os historiadores sabem Davi nasceu no ano 1040 antes de Cristo portanto 10 séculos antes de Cristo aparecer e morreu no ano 970 antes de Cristo isso quer dizer que mil anos antes de Cristo aparecer na Terra a segunda vinda do Senhor continuava a ser pregada poucos séculos antes da vinda de Jesus continuava a ser pregada a segunda vinda de Jesus vejam o que é que diz por exemplo Sufonias o grande dia do Senhor está perto sabem que na Bíblia na grande maioria dos casos a expressão o grande dia do Senhor se refere à segunda vinda de Jesus e Sufonias que terá vivido uns seis séculos uns seiscentos anos antes de Cristo aparecer a primeira vez disse o grande dia do Senhor está perto irmãos vejam bem vejam bem há 26 séculos atrás o Senhor deu ordem a um profeta para anunciar ao povo que a segunda vinda estava perto porque isto não se refere à primeira vinda de Jesus e já passaram 26 séculos houve engano da parte de Deus ou será que mesmo antes de Cristo aparecer a primeira vez o Senhor já queria que o povo estivesse na iminência atentíssimo àquilo que era a história que já estava desdobrada diante de si e que iria culminar naquilo que nós conhecemos como a segunda vinda de Jesus como é que nós podemos ter a certeza que este texto refere mesmo à segunda vinda de Jesus porque o texto diz assim se apressa muito a voz do dia do Senhor e depois diz amargamente clamará ali o homem poderoso quando foi a primeira vinda de Jesus o homem poderoso não clamou amargamente até tentou matá-lo ele e as outras crianças todas não houve nenhum homem poderoso que clamou amargamente quando foi a primeira vinda mas na segunda vinda o que é que vai acontecer àqueles homens poderosos que não estiverem preparados e aos outros também que não são poderosos clamarão amargamente porque não estarão prontos para aquele acontecimento 600 séculos antes já era pregado o personagem mais importante da bíblia que prega acerca da segunda vinda de Jesus é Jesus como é evidente e ele prega o bastante acerca da sua segunda vinda durante a primeira vinda lembram-se daquele texto que nós lembramos de Ellen White que ela dizia que Inoc era um adventista porque esperava que o Messias aparecesse e no caso de Inoc e dos profetas do antigo testamento eles esperavam dois adventos de Cristo o primeiro que já foi que está descrito nos evangelhos e o segundo que nós ainda esperámos e esperámos para o nosso tempo Jesus também pregava acerca da segunda vinda isso quer dizer que ele era um quer ver o que é que a irmã White diz? Ora vejam bem Cristo foi adventista do sétimo dia para todos os efeitos e propósitos a preparar este sermão eu li esta frase para umas dez vezes pelo menos Cristo era um adventista do sétimo dia para todos os efeitos e propósitos hoje nós não vamos falar porque é que ele era do sétimo dia guardava o sábado como é evidente ele o instituiu mas ele era um adventista do sétimo dia é bom estar bem acompanhado não é? então para já nós estamos acompanhados de Inoc e nós estamos acompanhados de Cristo já agora sabem quem foi o primeiro adventista do sétimo dia? Adão foi o primeiro adventista do sétimo dia porque se forem a ler a Génesis 3.15 há lá uma promessa de que o Messias viria para esmagar a cabeça da serpente e a partir daí Adão e Eva que eram as únicas pessoas tanto quanto sabemos que existiam se tornaram adventistas eles já eram guardadores do sétimo dia guardadores do sábado mas não eram adventistas e a partir de Génesis 3.15 Adão se tornou oficialmente o primeiro adventista do sétimo dia e nós já percorremos aqui 40 séculos da história humana desde Adão Inoc Asaf Davi Sufonias e podemos mencionar muitos outros quer dizer que durante 40 séculos o povo de Deus era o quê? Adventista do sétimo dia irmãos não achem que nós somos uma espécie rara porque não somos nós somos apenas a continuação de uma linhagem que já vem lá atrás desde o tempo de Adão é evidente que agora o contexto é diferente o âmbito é diferente os contornos são diferentes a verdade presente é diferente há muitas e enormes diferenças em relação a Adão há uma diferença por oposição é que ele foi a primeira geração e eu acredito profundamente que nós somos a última geração e não tenho dúvida nenhuma acerca disso se todos nós vamos estar vivos até esse dia não posso responder acredito profundamente que muitos dos que estão aqui dentro desta sala viverão até esse dia se estou certo ou se estou errado não sei não me compete a mim dizer isso o que eu sei é que nós somos apenas e só e como continuarámos a ver herdeiros de uma pregação que já vem desde o tempo de Adão desde Génesis 3.15 atravessou os grandes patriarcas atravessou os profetas e como vimos até agora chegou até Cristo que foi um adventista do sétimo dia um exemplo de uma pregação de Cristo sobre a segunda vinda João 14 ele diz virei pronto já está aqui está ele a pregar acerca da sua segunda vinda claro que ele acrescenta uma promessa e vos levarei para mim mesmo mas o senhor não há nenhuma Deus não pode mentir Deus não pode dizer uma falsidade só imaginar isso enfim quer dizer nem é possível imaginar uma coisa dessas Deus não pode fazer isso e o próprio Deus está aqui a dizer que virá outra vez portanto se porventura algum de nós tem alguma dúvida nos profetas que eu espero que não mas se porventura acontecer então de Cristo não podemos ter dúvida nenhuma o senhor diz virei outra vez e quando o senhor saiu desta terra quando o senhor se ausentou qual foi a mensagem que foi deixada à igreja foi esta ditas estas palavras foi Jesus elevado às alturas à vista deles e uma nuvem o encobriu os seus olhos estando eles com os olhos fitos no céu enquanto Jesus subia eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram varões galileus porque estás olhando para as alturas esse Jesus que de entre vós foi assunto ou subido ao céu virá do modo como o vistes subir ou seja no momento da sua partida foi renovada a profecia a esperança a certeza de que o senhor voltaria uma segunda vez no momento em que eles poderiam ficar tristes poderiam ficar desanimados porquê? eu nem quero imaginar o que foram aqueles 40 dias para estes discípulos o senhor morre ressuscita passado 3 depois fica com eles 40 dias estes devem ter sido 40 dias espantosos que eu gostaria de estar lá para testemunhar ao fim destes 40 dias o senhor ausenta-se deles novamente no momento em que o senhor se ausenta deles alguns mensageiros da parte do céu vêm lhes dar uma mensagem e a mensagem poderia ser sobre muitos assuntos poderia ser para guardar o sábado poderia ser para tratar bem os órfãos e as viúvas poderia ser para muita coisa mas a mensagem que o céu escolheu para dar àqueles homens na hora no momento no minuto em que Jesus se ausentou foi o senhor virá novamente a segunda vinda de Jesus é um assunto que está presente ao longo de todos os outros assuntos da história da bíblia agora este texto que nós lemos e estas palavras de Jesus a irmã White comenta e o que é que ela diz este texto também não existe em português ela diz assim falei uma hora para os poucos um grande número de estranhos entrou meu texto foi João 14 primeiros quatro versos isto eu lhes disse foi a lição e a promessa do segundo aparecimento pessoal de nosso senhor Jesus Cristo tornou-se um hábito que aqueles que não eram de nossa fé professos cristãos pensassem que estavam estigmatizando os adventistas no sétimo dia mostrando a sua antipatia ah eles são adventistas isto nunca acontece no nosso tempo não nunca aconteceu no tempo de irmã White alguns olhavam para os adventistas ah esses adventistas assim de uma forma jocosa agora veja como é que a irmã White comenta isso o discurso de Jesus Cristo em João 14 mostra ele mesmo como adventista ele proclamou a sua segunda vinda para levar seus discípulos todos os que reem no seu nome para as mansões que ele iria preparar para eles no primeiro capítulo de Atos lemos que quando Jesus subiu ao céu escoltado pela hosta angélica dois anjos proclamaram aos discípulos porque estás olhando para o céu esse mesmo Jesus que é levado de ti para o céu virá da mesma maneira como o vê desir para o céu esses discípulos eram não foi eu que escrevi foi o Mauete que escreveu perdão que eu não carreguei aqui esses discípulos eram adventistas Adão era adventista Inoc era adventista Asaf era adventista Sofonias era adventista Jesus Cristo era adventista os discípulos que estabeleceram a igreja cristã eram adventistas estamos ou não estamos bem acompanhados irmãos o mundo inteiro é que está desalinhado os adventistas do sétimo dia é que estão alinhados com a sagrada escritura isto como já ouvimos há pouco não nos faz melhor faz-nos diferentes porquê porque estamos na mesma classe que vem desde Adão e acompanha a linhagem do povo de Deus pelo menos pelo que já vimos até ao tempo da igreja primitiva mas depois da igreja primitiva qual era a pregação daqueles que lideravam a igreja Paulo escreveu porque o mesmo senhor descerá do céu com alarido cá está com ruído com barulho e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus não vou ler o resto do texto eu acho que já conhecemos pelo menos de memória Paulo pregava acerca da segunda vinda de Jesus Paulo Paulo sabia que ainda iria demorar porque ele disse não será assim sem que antes se manifeste o homem do pecado que nós sabemos que depois quando foi a corrupção da igreja cristã passava alguns séculos isso se concretizou mas Paulo pregava acerca da segunda vinda de Jesus irmã White ela comentou a pregação de Paulo sobre a segunda vinda de Jesus e ela diz assim assim Paulo pregou aos tessalonicenses três sábados sucessivos raciocinando com eles a partir das escrituras sobre a vida morte e a ressurreição de Cristo ele mostrou-lhes que a expectativa dos judeus em relação ao Messias não estava de acordo com a profecia que havia perdido um salvador a vir em humildade e pobreza a ser rejeitado desprezado e morto Paulo pega na primeira vinda de Jesus e depois faz o que? ele declarou que Cristo viria uma segunda vez com poder e grande glória e estabeleceria o seu reino sobre a terra subjugando toda a autoridade e governando todas as nações Paulo era um Paulo era um adventista mais um a juntar-se ao nosso grupo mais um que me faz estar animado por pertencer a esta igreja ele apresentou o importante acontecimento da segunda vinda de Cristo com tal poder e raciocínio que uma impressão profunda que nunca foi eliminada foi feita nas mentes dos tesalonicenses os tesalonicenses eram os crentes da igreja de Salónica na Grécia e Paulo ao escrever a essa igreja teve o cuidado de vincar de marcar de deixar mesmo lá dentro da mente deles o importante acontecimento da segunda vinda de Jesus irmãos acho que já perceberam onde é que queremos chegar hoje de manhã ao longo de toda a Bíblia ao longo de toda a história do povo de Deus tanto no Antigo Testamento como já a Igreja Cristã no Novo Testamento este assunto é incontornável e mais do que isso é um assunto que tem que estar presente é um assunto que tem que ser pregado é um assunto que tem que ser apresentado é um assunto que não podemos passar ao lado ao lado dele todos os profetas todos os patriarcas viveram com a mesma esperança o próprio Jesus veio destacar a importância deste assunto se um Adventista do sétimo dia de alguma forma negligencia este assunto está a renegar o seu próprio nome que é Adventista e portanto este tem forçosamente que ser um assunto que está constantemente presente diante de nós sabem que depois de Paulo a Igreja Cristã cresceu e começou a sofrer bastante e tanto sofreu que ela acabou que ela acabou por se corromper e a Igreja afundou mesmo a Igreja chegou ao fundo do poço e depois o Senhor ao longo dos séculos com maior relevância a partir do século XVI o Senhor suscitou homens para começar a recuperar a Igreja do fosso onde a Igreja tinha caído e a partir desse momento começaram a ser recuperadas verdades que tinham sido eliminadas apagadas destruídas corrompidas alteradas começou tudo a ser restaurado se calhar a primeira ou as primeiras grandes verdades que começaram a ser restauradas foi o valor da Sagrada Escritura o o Sol a Escritura a justificação pela fé e depois seguiram-se outros conceitos que foram sendo restaurados que tinham sido perdidos e corrompidos como o batismo a autoridade de Deus e apenas e só de Deus e muitos outros e como que esse trabalho de reforma foi crescendo foi crescendo e novos degraus se foram acrescentando o que acontece é que a partir de um determinado momento da história surgiram em cena homens que acrescentaram um degrau um patamar muito importante que era justamente acerca da segunda vinda de Jesus sabem Lutero não pregou muito acerca da segunda vinda de Jesus Calvino também não os valdenses também não se destacaram muito por pregar sobre a segunda vinda de Jesus João Lúcio Jerónimo outros reformadores que nós lemos no grande conflito e outros que não estão lá também não se destacaram assim tanto por pregar acerca da segunda vinda de Jesus embora mencionassem esse assunto como é evidente a mão de Deus dirige a história de uma maneira em que os seus servos apresentam ao povo aquilo que é o mais importante para o tempo em que estão a viver isso quer dizer que quanto mais a história avança mais nós nos aproximamos da vinda de Jesus mais probabilidades haveria de o Senhor fazer surgir alguém que pregasse sobre a segunda vinda de Jesus e na história do movimento que deu origem à nossa igreja não há dúvida nenhuma que Guilherme Miller foi o homem em grande destaque neste aspecto porquê? porque houve um versículo da Bíblia que fez Miller parar Miller se pudesse parava a terra de andar à volta só para se concentrar naquilo que era até 2300 tardes e o santuário será purificado sabem Martinho Lutero também começou assim porque Martinho Lutero no meio das suas perturbações a história da igreja cristã foi mudada porque um homem às escuras à luz da vela abriu o livro de Romanos e leu o justo viverá pela fé e a partir daí tudo foi diferente na história da vida de Martinho Lutero e da igreja cristã na história do movimento protestante tudo foi diferente a partir do momento em que Miller leu até 2300 tardes e o santuário será purificado ele queria perceber aquilo ele queria saber o que é que aquilo queria dizer e no meio de lapsos de interpretação que Deus os permitiu e deixou que fosse assim Miller suscitou na mente do povo principalmente na América do Norte a iminência a urgência de preparação com respeito à segunda vinda de Jesus e sem entrar em muitos detalhes nós sabemos que esses adventistas que ainda não eram adventistas do sétimo dia mas já eram adventistas eles aguardaram que Jesus voltasse em 22 de outubro de 1844 e o Senhor deixou que assim fosse e no dia 22 de outubro de 1844 Miller e o seu companheiro Joshua Himes e a sua família estavam em cima desta pedra que nós vemos aqui esta fotografia que estão a ver ela fica na propriedade na quinta de Guilherme Miller e eu eu tive o enorme privilégio de estar aqui neste lugar a pensar nestes adventistas que passaram o dia 22 de outubro a contar os minutos para ver quando o Senhor aparecia e Miller juntamente com outros que lá estavam Herma White não se refere a isto a história daquela localidade é que diz que eles neste lugar aguardaram a vinda de Jesus e é normal que isso aconteça porque tem árvores a toda a volta e aqui neste sítio como estão a ver dá para ver o céu com uma grande amplitude e eles ali aguardaram aguardaram eles não sabiam que de acordo com a Bíblia o dia mudava ao pôr do sol aguardaram até à meia-noite e os relógios das igrejas bateram à meia-noite e Jesus não apareceu e eles ficaram ali aterrorizados abismados o que é que terá acontecido qual foi o erro onde é que nós falhamos Miller lutou com esta dúvida durante algum tempo onde é que está o erro onde é que está o problema onde é que está a dificuldade Miller foi escarnecido por causa disso e os outros todos também Miller foi tomado como mais um ex-citador fanático que pegou num assunto da Bíblia e pregou ao povo mas não passava de um enganador não passava de uma falsidade acontece que apesar de toda a perplexidade que atravessou Miller ele manteve uma certeza ele manteve algo que não duvidou sabem o que foi? há um livro que não foi ela no White escreveu mas está reconhecido pelo Centro White pela entidade que gera o património da Irma White e foi uma carta que Miller escreveu ao seu companheiro Joshua Reims e Miller escreveu assim irmãos fiquem firmes não deixem ninguém tirar a vossa coroa eu fixei a minha mente num outro tempo e aqui eu quero permanecer até que Deus me dê mais luz isto é hoje hoje e hoje até que até há uma música muito famosa com esta letra não vou cantar fiquem descansados mas Miller ficou perturbado ficou desorientado quis perceber o que estava a acontecer mas havia uma coisa que não o perturbava ele sabia que o Senhor voltaria ele sabia que o Senhor viria podia ter havido algum erro que houve mas não era erro da parte daquilo que a Bíblia dizia que o Senhor voltaria mesmo o erro foi esclarecido logo ou começou a ser esclarecido logo na manhã seguinte como sabemos mas Miller manteve a certeza de que o Senhor voltaria não voltou no 22 de outubro de 1844 o que é que estava na cabeça de Miller muito bem não voltou com toda a certeza eu não sei quando ele vai voltar posso estudar para tentar perceber e qualquer um de nós percebe que não sabemos quando Jesus vai voltar mas sabemos que Jesus vai voltar mas sabemos que a segunda vinda vai acontecer Miller continuou com essa certeza as memórias de Guilherme Miller registam esta frase atribuída a ele diga-lhes aos irmãos que estamos certos a vinda do Senhor aproxima-se mas eles devem ser pacientes e aguardar por ele talvez eu já tenha contado isto aqui porque eu já contei isto muitas vezes e foi uma coisa que eu fiquei a pensar e penso muitas vezes no ano 2000 na sessão da conferência geral em Toronto no Canadá um pastor apresentou-se à frente para fazer o devocional a pregação e o título da pregação era estou há 68 anos à espera ele era batizado há 68 anos porque lhe disseram que Jesus estava quase a voltar e tinham-se passado 68 anos e Jesus não tinha voltado e ele poderia pensar será que é uma esperança vã? será que é uma esperança falsa? será que eu fui enganado? será que isto é uma seita de fanáticos extremistas que prega coisas absurdas que não têm lógica nenhuma? e o título da pregação era estou há 68 anos à espera e ele contou a história dele deu testemunho dele e no fim ele disse irmãos ao fim de 68 anos eu percebi porque é que Jesus ainda não veio ao fim de 68 anos eu sei que Jesus ainda não veio porque ele está à espera que eu me converta para que ele possa vir porque é que já passaram dois mil anos e Jesus ainda não veio? porque é que às vezes nos ridicularizam porque estamos há 70 anos a anunciar que Jesus está quase 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 a voltar eu não sei mas há razão humana o quase quase é na semana seguinte ou no mês seguinte ou no ano seguinte e se forem ler a nossa história vão dizer olha o Senhor até podia ter voltado no final do século XIX mas não voltou por vossa causa porque a igreja não se preparou isto é o que diz a nossa história porquê que o Senhor ainda não voltou? esta é uma pergunta para o coração e para a mente de cada um individualmente mas uma coisa é certa eu jamais vou perguntar a esta igreja uma coisa posso perguntar porquê que Jesus ainda não voltou? posso perguntar o que é que os irmãos acham? falta muito? falta pouco? há luz dos acontecimentos do mundo? posso perguntar isto? eu não vou perguntar será que Jesus vai voltar? isso eu não vou perguntar porque essa pergunta é uma pergunta de Satanás Jesus vai voltar a segunda vinda vai acontecer porquê? por uma razão muito simples porque a Bíblia diz porque o próprio Deus diz para mim é o suficiente pode acontecer o que acontecer às vezes há irmãos que se preocupam porque a igreja está muito má e acontecem coisas terríveis na igreja os irmãos têm comportamentos terríveis eu não estou nada preocupado a igreja vai ficar pior ainda antes da vinda de Jesus agora há coisas que eu tenho a certeza é que o Senhor vai resolver todas as coisas e quando for a segunda vinda de Jesus tudo estará resolvido porque vai acontecer porque não podemos nem vamos ficar na nossa mente já estamos aqui há 170 anos a pregar se calhar ainda vamos estar mais 170 cuidado o Mawait diz trabalhai como se o Senhor viesse daqui a 100 anos estai pronto como se ele viesse amanhã contudo contudo três dias depois de Miller ter dito isto sabe o que aconteceu? três dias depois a cena final finalmente chegou no dia 20 de dezembro 1849 pela manhã foi manifesto a todos que ele Miller deveria partir durante a manhã ele não manteve nenhuma conversa particular mas irrompia em expressões como as seguintes poderoso para salvar oh eu desejo estar lá a vitória a vitória irmãos minutos minutos antes de Miller morrer o que é que estava na cabeça dele? a segunda vinda de Jesus o regresso do Senhor para o salvar para lhe dar a vitória e para o levar para lá Miller Miller foi um homem que sofreu bastante Miller foi um homem que nem reconhecia Deus durante parte da sua vida tampouco mas depois de aprender o que a Bíblia dizia mesmo passando por um grande desapontamento nos últimos minutos da sua vida o que é que estava na sua mente? o Senhor vai voltar o Senhor vai voltar outra vez agora vejam o resto do relato finalmente ele afundou num estado adormecido ou repousado ocasionalmente ele levantava-se e abriu os olhos mas não conseguia falar embora perfeitamente racional e conhecia-nos a todos ele continuou a respirar cada vez mais curto até cinco minutos depois das três horas quando calma e docemente deu o seu último suspiro sabem Miller tinha aquela frase na sua mente e nos seus lábios quando estava para morrer a irmã White quando estava para morrer ela disse mas eu sei em quem tenho querido conhecem esse hino do nosso cenário mas eu sei em quem tenho querido e sei que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até até o dia chegar que dia? o dia da volta de Jesus embora Ellen White não ressuscita no dia da volta de Jesus e agora compliquei que teria que explicar isto Ellen White ressuscita um bocadinho antes esqueçam o que eu disse agora mas no dia da volta de Jesus Ellen White lá estará de pé para aguardar a vinda do Senhor e desta vez não vai haver desapontamento desta vez vai haver dia marcado e o Senhor vai aparecer nas nuvens dos céus por que razão por que razão é que o Senhor permitiu que Miller repousasse diz assim irmão White Deus permitiu-lhe cair sob o poder de Satanás o domínio da morte escondeu-o na sepultura afastando-o daqueles que o estavam constantemente desviando da verdade foi uma benção para Miller o Senhor ter permitido que ele repousasse Moisés se a irmão White comparar a Miller aqui com Moisés ela diz assim Moisés errou quando estava prestes a entrar na terra prometida Miller também cometeu um erro quando estava prestes a entrar na terra prometida lembram-se o que aconteceu com Moisés Moisés ficou desapontado porque não pôde entrar na terra prometida mas o que é que Deus sabia que Moisés não sabia Deus sabia que Moisés ia falecer ia ser sepultado e logo a seguir ia ser ressuscitado não para a terra prometida aqui embaixo mas já para a terra prometida lá de cima Moisés não sabia isso agora vejam o que é que ela no White continua a comentar assim também eu vi que Guilherme Miller errou quando devia entrar logo na canaça celestial em permitir que a sua influência fosse contra a verdade outros levaram-no a isto outros darão conta por isto mas os anjos vigiam o precioso poder servo de Deus e ele ressurgirá ao som da última trombeta o que é que vai acontecer à esperança de Miller Miller morreu com a esperança na segunda vinda de Jesus Miller morreu com a certeza que o Senhor lhe daria a vitória Miller morreu com a certeza de que o Senhor lhe levaria para o reino dos céus o que é que a irmã White confirmou? aquele servo de Deus foi tão dedicado tão dedicado que na sepultura dele estão lá anjos a guardar o pó porque não resta nada mais de Miller do que pó como é evidente e o que é que vai acontecer? vão ressuscitá-lo ao som da última trombeta para quê? para ele receber o prémio que não recebeu em 1844 mas porque continuou a acreditar que o prémio viria então o Senhor lhe vai dar amém? sabem eu entrei no cemitério onde está Miller sepultado e eu conhecia já este texto que diz que existem anjos a vigiar o precioso pó deste cérebro eu acredito que os anjos do Senhor estão aqui à volta nenhuma dúvida aliás as coisas que me acontecem a mim sabem que cada um de nós tem um anjo da guarda não é? as coisas que me acontecem a mim eu acho que eu devo ter para aí uns 200 até pelo menos e eu entrei neste cemitério a saber que ao lado daquela sepultura tem lá anjos do Senhor que estão ansiosos animados à espera que Deus dê a ordem para ressuscitar aquele servo de Deus que está ali eu fico animado por isto será que Deus ia dar ordem para dois anjos estarem ali ao lado de uma sepultura onde nada acontece se a segunda vinda de Jesus fosse uma falsidade se a segunda vinda de Jesus não se fosse concretizar se tudo fosse uma lenda um mito uma história qualquer olha irmãos eu sou um homem de pouca fé eu não tenho fé suficiente para acreditar que a Bíblia não é verdade repito eu não tenho fé suficiente para acreditar que a Bíblia não é verdade tem que ser verdade tem que ser verdade pela lógica querem ver a lógica o ateu não acredita em nada disto o ateu não acredita em nada disto é tudo uma historieta lá dos judeus há quatro mil anos atrás e que depois a história se transformou para o cristianismo etc etc então vamos lá ver vamos imaginar o seguinte eu acredito nisto e acredito que o Senhor levará um para o reino dos céus e levará o outro para a destruição eterna é isto que a Bíblia diz certo? se eu sou crente e me preparo para isto se a Bíblia estiver certa o que é que me pode acontecer? eu herdarei o reino dos céus mas vamos supor que a Bíblia não está certa o que é que me vai acontecer a mim? nada morro e fico lá no pó agora vamos imaginar que eu sou um ateu eu sou um ateu e não creio na Bíblia eu rejeito tudo o que a Bíblia diz não quero saber de nada se a Bíblia estiver errada o que é que me acontece? nada morro pó da terra fica na história só agora se eu sou ateu e a Bíblia está certa o que é que me acontece? eu perco o maior prémio de todos os tempos então pela lógica o que é melhor? ser crente ou ser ateu? o que é que arrisca menos? o que é que arrisca menos? ser crente ou ser ateu? ser crente ser crente é uma questão de lógica portanto eu não tenho fé suficiente para ser ateu para ser descrente sou homem de pouca fé e por isso sou cristão sou crente se fosse homem de muita fé se calhar era ateu ou qualquer coisa porque é preciso muita fé para ter ateu vou lhe dizer mas muita fé mesmo para acreditar numa impossibilidade isso quer dizer que eu posso não perceber todas as coisas eu não sei quando Jesus vai voltar eu sei muito do que vai acontecer à frente não sei todos os detalhes mas há uma coisa que eu sei o Senhor vai voltar e sabem irmãos a Bíblia diz e naquele dia se dirá este eis que este é o nosso Deus a quem aguardávamos e ele nos salvará este é o Senhor a quem aguardávamos na sua salvação gozaremos e nos alegraremos isto foi escrito há 26 séculos atrás 25 26 séculos atrás irmãos sabem porque é que isto nos deve animar? quem é que na sua vida já ficou doente pelo menos uma vez na vida? ninguém pá ninguém ficou doente nenhuma vez na vida? quem é que já teve uma doença grave na vida? quem é que tem uma doença grave na vida? quem é que tem de entrar de bengala dentro da igreja? quem é que não consegue ver? quem são as crianças que não conseguem subir nas árvores? quando o Senhor voltar todas estas coisas vão ser resolvidas os velhos não precisarão de bengalas os cegos poderão ver todas as crianças poderão saltar nenhuma doença vai haver olha irmãos eu guardo é como se fosse uma relíquia este meu osso que está aqui está fora do sítio e eu consigo ver que ele está virado para fora e quando eu olho eu digo assim quando Jesus voltar tu treca vais logo para o sítio pode parecer ridículo quando o Senhor voltar todos os problemas se resolvem quando o Senhor voltar todas as dores desaparecem ninguém vai a correr para o hospital ninguém está aflito com aquilo que vai acontecer no dia a seguir ninguém vai ter problemas monetários ninguém vai ter problema com a família ninguém vai ter problema nenhum irmãos na pior das hipóteses na pior das hipóteses é ou não é melhor acreditar nisto do que acreditar em outra coisa mesmo que isto fosse porque não é mas mesmo que isto fosse uma história qualquer uma falsidade uma lenda era ou não era melhor acreditar nisto do que noutra coisa agora a grande notícia é que não é uma lenda é a realidade porque a Bíblia diz acredita quem quiser quem não quiser vai perder muito com toda a certeza irmãos a Bíblia já vimos que lá atrás em Génesis 3.15 começa falando sobre a segunda vinda sobre a vinda de Jesus e Adão e todos os outros patriarcas e profetas acreditaram nisso mesmo como é que a Bíblia termina? qual é a última mensagem da Bíblia? a última mensagem da Bíblia ora carreguem aí por favor que não está a dar o meu aquele que dá testemunho destas coisas diz certamente quem é que acha que Jesus é mentiroso? eu faço a pergunta para provocar quem é que acha que Jesus é mentiroso? alguém tem coragem em dizer isso? isso seria uma blasfêmia de todo tamanho se Jesus disse eu venho certamente cedo venho então eu acredito e o Senhor virá para resolver todas as coisas para restaurar todas as coisas quando a irmã White era elevada em visão a esse reino que ganharemos quando o Senhor voltar quando ela chegava aqui o que é que ela fazia? chorava e não queria acordar da visão porque era mau demais aquilo que ela via aqui porque era cinzento demais aquilo que ela via aqui será que nós estamos agarrados ao cinzento? será que nós estamos agarrados ao mal demais quando temos uma riqueza enorme quando não temos um bem enorme à nossa frente diante de nós? irmãos que o Senhor nos anime a cada dia para em meio às aflições que vão continuar e que se calhar até vão aumentar no meio às preocupações que temos à nossa vida a certeza da vinda de Jesus da solução de todas as coisas seja mais forte que as aflições que nós temos seja mais forte que as preocupações seja mais forte que os problemas que nós temos e vamos continuar a chorar vamos continuar a sofrer mas no meio disso tudo possamos repetir como o Miller dizia eu fixei a minha mente num outro lugar e eu vou aguardar até que o Senhor venha e me dê o prémio que eu perdi lá atrás que ainda não ganhei mas guardarei porquê? porque a minha mente não está aqui nas coisas deste mundo a minha mente está nas coisas do mundo por vir que Deus nos abençoe e que nos prepare para esse dia Amém Amém